Aí você fala, Senhor, eu vou desistir porque eu não dou conta. Realmente você não dá conta, mas o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida é quem faz através de você. Às vezes você fala, Senhor, mas eu nem sei falar. De fato, você não sabe falar, mas o Espírito Santo de Deus é quem vai tomar a tua boca e vai falar através de você. Quando você terminar, você vai falar assim, meu Deus, eu nem sabia, Senhor, que eu tinha tanto aqui dentro de mim. Alguém vai chegar em você e vai falar assim, você falou justamente o que eu estava pensando. Você falou justamente o que eu tinha orado com Deus hoje. Sabe o que é isso? De fato, não é você, vaso, mas é o Espírito Santo de Deus através de você. Mas por isso é necessário você buscar. É por isso que é necessário você encher o teu vaso. Porque vazio não dá pra chegar em lugar nenhum. Vazio não tem como ser útil. Mas cheio na presença de Deus. Milhares de vidas são salvas. Um coxo vai andar, vai decantar. Pedro foi preso. Pedro foi questionado. Porque alguém está dizendo com que autoridade você fez milagre. Pedro disse, você lembra daquele que vocês crucificaram? Pedro impressiona aqueles que estão questionando eles. Eles estão dizendo o que é isso? A gente que tem estudo. E esse que é analfabeto. Agora está falando cheio de autoridade. Agora está falando cheio de unção. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João, percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Alguém olhou para Pedro e disse, ué, tem nem estudo. Sabe nem falar. E olha só a autoridade que ele me respondeu. Você está entendendo como as pessoas vêem você? Tem gente que está te olhando só com barro mesmo. Tem gente que não dá nada para você. Tem gente que olha e fala, não, não dá oportunidade para ela não, coitada. Sabe nem falar. Quem é? Você chega num lugar composo, fala, fulana de tal ali é usada. Alguém te apresenta. Alguém olha as tuas vestes, alguém olha a tua aparência e está dizendo, você tem certeza que ela sabe cantar? Você tem certeza que sabe falar? Que tem alguém que não está dando nada para você. Só que o que Deus faz é isso. Dabai, decanta, não é um vaso de aparência, mas é um vaso que está cheio, transbordando. Está começando a entender a isso. Por que é que Deus te chamou? Por que é o que você tem para dar? A presença de Deus sobre a sua vida vai ser surpresa. Aonde nebiai, decanta, o homem tem fechado as portas para o poder de Deus. O que nebiai, assim, o Senhor tem derramado sobre a sua vida vai ser surpresa. Surpresa dentro de uma casa de pessoas que não querem mais Jesus. Por que Deus vai engrandecer o nome dele através de você. Alguém vai olhar e vai dizer verdadeiramente. É Deus a sua vida. Verdadeiramente é Deus que te usa. Vale pagar um preço. Vale a pena descer. Vale a pena renunciar. Vale a pena buscar. Porque quem honra é Ele. Quem cuida é Ele. Quem nebiai as revela a presença dEle na sua vida é Ele. É Ele que faz tudo. Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, começa a mudar a história dEle, o nome dEle. Primeiro Ele sai e ganha três mil almas. Depois cura um coxo através do nome de Jesus. Depois Ele coloca uma bancada de gente estudada ali, tentando entender com que sabedoria era aquela que Ele falava. Depois disso, manda Pedro para a prisão. Para de pregar. Para de falar. Você já viu? E quando você começa a buscar, você começa a se encher. Tem muita gente em sua volta que fica incomodada. Quando você começa a ser profeta. Quando você começa a ser usado para falar, olha só, vocês crucificaram quem estava certo. Olha só o que vocês estão fazendo aqui dentro. Olha só o que vocês fizeram. Quando você começa a ser profeta, você começa a incomodar. Quando você começa a se encher da presença. Alguém já está querendo apagar o brilho do Espírito Santo. Alguém já está querendo apontar. Alguém está querendo dizer, olha só. Já está fazendo bagunça aqui no meio. É biada, é campo inferno. Fica incomodado. Aí eles estão falando, não, manda prender esse Pedro, esse João aí. Porque está convertendo o povo aqui tudo. Alguém já quer parar você. Alguém não consegue entender que unção é essa, que poder é esse. Porque até uns dias você era o cortador de orelha. Até uns dias você era o ignorante. E agora está dizendo que você prega. Agora está dizendo que você ora. Só que nem todo mundo sabe. Você estava buscando. Você estava esperando. Você estava pagando o preço. Quem te vê agora não viu a tua trajetória por inteiro. Por quê? Porque esses momentos, eles geralmente acontecem no secreto. O momento que você está lá no seu travesseiro chorando. Clamando. Sendo morrido. Respeito. E essa hora de quebrantamento de coração é a hora que Deus começa a trabalhar na nossa vida. E nem todo mundo vê. E quando você começa a gerar fruto. Calma, não é o homem. Mas o inferno começa a ficar incomodado. E começa a levantar pessoas que geralmente você vai olhar. E são pessoas tão carnais. Pessoas que não sabem o que é orar. Pessoas que não sabem o que é jejuar. Pessoas que não sabem o que é palavra. Para se levantar. E aí vem dizer. Ei, calma. Não pare. Porque tem alguém que ainda não tem visão. Não pare. Porque alguém que ainda não foi tratado por Deus. Está querendo te paralisar. Pessoas que não sabem o que é 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 o que é.